Que bom que você está aqui comigo no meu canal do YouTube. É um prazer ter você aqui. Eu me chamo Osmarina Viel, sou psicóloga clínica e treinadora alquimista. O que é uma treinadora alquimista? Ajuda você no seu processo de lapidação para você atingir um estado de consciência muito mais elevado. Fantástico isso, né? Eu vou disponibilizar uma sequência de vídeos aqui falando das cinco linguagens que tem no nosso corpo. Porque em breve eu vou começar a falar sobre o código supra-humano. E ativar os códigos que existem dentro de nós para que realmente estejamos numa oitava de completa energia de amor e abundância. Para isso, se você não compreender essas cinco linguagens que existem nessa consciência física que você está hoje, dificilmente você vai conseguir depois entrar neste estágio de abundância, de fluxo de abundância na sua vida. Então, quais são essas cinco linguagens? Linguagens que nós vamos falar sobre o corpo físico, sobre o corpo emocional, sobre o corpo intelectual, sobre o calor que você gera, o magnetismo que você gera para atingir os seus objetivos e o amor que unifica todos eles. Lindo, né? Então, espero você aqui no meu canal, nesses vídeos todos. Já tem vários lá na playlist, dá uma olhada lá, tem muitas meditações, se você tem dificuldade para dormir. Tem vídeos para isso, tem vídeos para ativar abundância, tem vídeos para trabalhar a perda, relacionamento amoroso. E agora eu começo essa nova série. Vão ser bem pequenininhos, no máximo cinco minutos. Espero você, que eu tenho certeza que vai haver coisas que vão ajudar você a mudar o seu dia a dia. Beijo!